oi 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 gente tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal o vídeo de hoje eu vim trazer você mais uma conquista mais uma cumprinha mais investimento aqui para o canal e se você já não for aqui seja muito bem vindo aqui no canal temos visto todas as terças-feiras e sábados sempre a 19 horas horário de brasília ou 17 horas da noite aqui no canal tá bom mas antes de tudo aqui já deixa aquele like gostoso aí para poder me ajudar divulga o canal para os amigos vão crescer nossa família estão me vendo aqui a cada vez mais gordinho mas é porque a gente está um frio um frio que vocês não têm noção aqui tá tipo 3 graus e tipo agora de manhã então não tem no céu tô gravando quase tempo real tô gravando no sábado e esse vídeo vai vai ao ar no sábado né ainda né então hoje eu vim falar para vocês mostrar vocês a nova conquista um novo investimento que eu fiz aqui para o canal que foi uma nova iluminação para o canal mais uma né para experimentar que o canal eu falo só o canal mas não só o canal como também fotos de produtos para cliente ou fotos também pessoais né para que possa fazer uma boa iluminação ter né umas coisinhas de melhor qualidade para trazer aqui para o canal investir aqui para vocês tá bom mas enfim gente o que é como tá no título então foi um conjunto de softbox o que são isso igor são essas luzes que estão aqui no meu lado tá para cima demais já pode diminuir o espaço a pique a gente então não repare eu comprei elas no mercado livre vou deixar o link do vendedor aqui tá e eu vou explicar agora minha experiência foi bolsa não foi bolsa se valeu apenas seja de bom material tudo aqui tá gente mas ele é porque tu não fez um box gente tenha como um box aqui é um vídeo de comprinha eu sei porém eu gravei o vídeo ontem quando chegou ela chegou na sexta-feira mas o áudio não pegou muito bem a iluminação ficou meio estranha ficou tipo assim totalmente cagado meu canal já não é tão cê por cento bonito né qualidade mas eu gostei por cento cagado não tinha como publicar que eu para vocês e você não ia entender que o áudio comer baixo meio alto sentar não ia conseguir entender então decidi mostrar para vocês tá aqui eu deixei só uma daqui essa daqui porque a outra está ali atrás tá e elas estão sem a luz tá gente eu vou explicar vocês tudo agora tá mas eu trouxe uma eu tenho eu comprei um conjunto de duas tá porque porque para andar sombra então eu preferi comprar um conjunto de duas já foi investindo dinheiro vou investir então em duas tá mas começando primeiro pelo vendedor bom eu não achei esse link que eu vou disponibilizar para vocês aqui no youtube se tiver algum vídeo me perdoe mas eu não achei foi através de pesquisa mesmo pesquisando pelo aplicativo mercado livre que eu encontrei esse vendedor tá eu tenho acho que aqui o papelzinho já estou fechando tudo aqui o espaço pequeno para tudo isso aqui eu não quis modificar muito mas enfim eu achei pelo lec shop tá vou deixar aqui para vocês eu vou deixar aqui na descrição também tá gente o negócio aqui aqui é aqui é o cpn da loja enfim informações da loja aqui que é meu cupom fiscal eu paguei nesse conjunto de duas só que box de 50 por 70 que é o que tu mais encontro no mercado livre o total disso foi e deixa eu ver aqui 459 com 99 tá gente as duas existe muitos no mercado livre eu sei que isso aqui é caro mas é um sonho de muito youtube muito fotógrafo tem que ter isso aqui na youtube fotógrafo é um a depois da câmera é um bichinho desse aqui porque esse bichinho ele entrega uma qualidade de outro nível tá gente e porque eu investi nisso daqui como se sabe o grau de boneco estão vendo aqui a sombra ó que é mais a porta estão vendo aqui o ringue então a gente vai ter um cenário tava e tem um vídeo do cenário aqui para vocês que a gente vai montar juntos que eu vou fazer o vídeo tá em breve então se inscreve aqui no canal são participaram esse momento comigo do cenário nosso canal e eu precisava de uma coisa que não desse tanta sombra que isso me irrita isso realmente incomoda porque fica que essa sombra que não fica legal só quiser fazer apresentar alguma coisa que não fica bonito fica desenquadrado então que eu fiz gente eu ajuntei um dinheiro que já tinha guardado tá que era a minha meta desse ano foi comprar isso aqui que é um investimento caro 400 reais é quase 500 reais não é barato é caro então minha meta foi investir nisso daqui porque eu sei que é melhorar muito a qualidade dos vídeos você não precisa ter uma cama profissional eu não tenho gráfico com meu celular pessoal mesmo meus vídeos e dito eu mesmo pelo aplicativo normal de celular que se vocês quiserem da pessoa que o computador eu vou fazer um vídeo se não se digitar e eu tô mostrando que eu uso básico assim que você não precisa fazer aquela edição power tudo eu não faço porque eu não sei mas eu acho que meus vídeos são de boa qualidade no momento então eu peguei e investir por esse motivo porque dá muita sombra quando eu gravo ó vocês podem ver que tem sombra a minha ringer e ringer light ela é muito boa tá gente ela não é profissional ela é bem baratinho foi duzentos e eu vou deixar aqui no vizinho acho que aqui tá se for aqui 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 nesse vizinho maravilhoso para vocês eu ver os outros vídeos de comprinhas que eu já fiz aqui no canal que eu recomendo ela tem um link que vocês quiserem comprar ela também tá ela de 26 cm e aqui eu estou usando agora para gravar eu acho ela muito boa para foto minhas fotos do insta eu tudo tiro com ela com segurança buzinou tá gente aqui que dói e ela é boa para quem trabalha com maquiagem faz vídeo sentado conversando sabe eu vou fazer um quadro que ainda não tem no youtube uma novidade mas não vou falar para ninguém me copiar logo agora para estrear aqui no canal que eu vou precisar bastante dela diferente disso aqui mas eu precisava de uma luz que não ficasse dando sombra né eu sei que uma só dessa em torno de duzentos a mais barato eu achei por duzentos e trinta e nove reais se eu não me engano mas eu vi muita gente também falou nesse anúncio que a qualidade do material não era boa eu tinha esse medo porque pô né eu vi muitos de youtube que o pessoal falou e muitos vídeos também que eu não gostei da qualidade da do negócio não queria se aparecer mas eu não gostei eu queria uma coisa que durasse bastante tempo que é uma coisa que rende né gente porque o valor não não foi barato né a gente foi suado dinheiro que eu tinha guardado a investir nisso eu podia comprar outras coisas deixei de comprar algumas coisas para mim para investir aqui no canal né porque é um trabalho querendo ou não para trabalhar então vende um celular que eu tinha em casa que era meu que era sony eu troquei para preço que eu tenho hoje e daí estava guardado aqui em casa eu gosto muito que esse lá então não quis vender para fora para outras pessoas para mim então eu vende para minha irmã pelo preço mais barato justo né ela vai pagar parcelado para de lado e de lado na cliente diz e peguei investir nisso daqui tá então eu comprei duas elas têm dois metros se não me engano venho esse eu vou tá aqui mais perto de vocês você vê ó é bem resistente esse tripé tá gente ela tem com cabo cabo achei curto mas olha o esse fio gente deixa eu largar essa aqui deixa eu ver se foca Oi gente esse fio é grosso e o receptor dela de ligar e desligar ó tá vendo ele é assim liga e desliga tá eu deixei eu tô deixando as assim montado e grava assim porque tá no meu quarto né tu não sabe onde é que eu grave onde é que é o cenário mas você pode abaixar ela aumentar do jeito que você quiser olha gente já nem cabo mais aqui ó e eu vou tentar mostrar para vocês ela aqui vou depar ela para trás só que eu tô muito perfeito gente ó aqui eu consigo peraí opa botar vocês lá para cá estão vendo virar ela para cá eu posso virar ela para lá eu posso deixar ela maior menor e olha aqui do lado gente não fica mostrando por dentro entendeu não mostra e ela é muito boa gente que ela é de um bocal tá segurado de volta lá para cima para mim poder aparecer ela vira totalmente para cima ou para o lado que você quer e você pode apertar aqui até a borboleta e ela gente não é demais de uma lâmpada preferir uma de uma lâmpada só tá porque eu acho caro essas lâmpadas então eu prefiro uma só de lâmpada porque no espaço pequeno e uma só já vai vai ser o power aqui na iluminação provavelmente então aqui só de uma lâmpada só porque eu também tenho alguém qualquer coisinha liga o ringer mas eu pretendo usar o ringer só mais para o instagram mesmo que daí são coisinhas mais curtas mais foto né então eu comprei duas dessas aqui elas vieram numa caixa eu vou deixar a foto aqui muito boa gente a caixa não tava rasgado não tava amassado também as coisas no mercado ele vem com plástico e uma coisa mais né simplesinha assim tava super embalado vem tudo com o logo da marca do leco no shop e os tripé vieram numa caixa tá não tem saquinho para carregar o tripé mas eu não pretendo levar isso aqui para fora de casa ou para outro lugar mas se eu de a perna se eu for levar de a pé eu vou levar eu vou levar no carro e ela é um bocal só tá gente eu deixo uma foto aqui porque eu não vou conseguir abrir aqui pra mostrar pra vocês mas eu vou pegar uma foto dela que tem muitas muitas vezes essa aqui é a que mais em youtube um bocal que você empurra e ela abre então é super simples super fácil de montar super material muito bom aqui é aquele material guarda-chuva grosso gente aquele grosso igual que as guarda-chuva caro esse velcro dela não é tnt que algumas são tnt ela é muito bom e o velcro aqui dela é grandão ó vai até mais lado assim então você tampa todo ou seja não fica aqueles buraco a luz fica saindo para fora fica entrando bichinho dentro e sentindo para você tem que lavar todo dia super top as duas são assim tá essa aqui é uma que eu mostrei vocês e você pode deixar o tamanho que você quer tá gente você quer deixar dois metros e trinta se você quer deixar os dois metros e trinta você deixa assim pra lá pra cá você pode voltar de lado tem as borboletinha que você pode travar o fio é curto o pé dela é bem grande e pesado um tripé muito bom para luz achei até melhor do que esse da minha ringue que ela é mais pesado do que essa minha ringue ela é assim mas ela é pesado é assim gente é com trabalho 100% de qualidade o valor valeu muito a pena o vendedor foi muito atencioso chegou antes do prazo no momento que eu recebi o vendedor já mandou mensagem para mim ali no mercado livre já respondi ele agradeci e esse conjunto não vem com lâmpadas tem conjunto que vem as lâmpadas e mais os box mas geralmente são em torno de mil e oitocentos mil novecentos aí vai de vocês se vocês querem ou não querem tá gente essa aí eu já achei muito caro né mas foi um preço ok não foi um preço que eu vou reclamar e para mim foi topzera as luz do mercado livre eu achei caro porém a média de qualquer outro lugar só que aqui na minha cidade eu encontrei elas por mais baratinho esse caso dá um problema eu tenho até um a dois anos de garantia não me lembro que a gente não acho que explicaram aí na segunda-feira pretendo ir no centro aqui na minha cidade pretende adquirir a luz no nome da na verdade quem vai comprar a luz para mim vai ser a minha irmã e depois ela vai pagar no caso como se fosse a parcela entendeu a passar no cartão porque tem nome na loja certinho então lá compra lá ela tira as duas luzes né para mim sai o pagamento do celular seria né o nas luzes tá então por isso que eu decidi investir mas isso aí só por isso que eu investi porque eu já tinha o dinheiro guardado já era a minha meta desse ano e quando eu boro uma mão na cabeça ninguém pode me tirar eu quero cumprir ela então foi uma meta do bem uma meta que pra deixar mais profissional que os vídeos não sei se os próximos vídeos já vai ser porque acho que eu vou gravar mais vídeo no domingo já para adiantar no mês eu já tenho um cronograma aqui do mês e os dias eu sei que eu vou sair os vídeos mas me segue no instagram para você saber mais as fotinhos tudo ficou alguma dúvida sobre ela deixa aqui embaixo que eu irei responder todo mundo se tiver ativar os comentários siga nas redes sociais passe lá no blog compartilhe o canal com os amigos eu vou deixar o link do vendedor aqui e você assiste as outras cumprir que eu fiz que também é o seu produto que eu recomendo e vocês podem querer adquirir mas lembrando se você está começando o canal agora se você é novo aqui no youtube se você não tem condições de investir nesses equipamentos não desista invista não invista se você tem um dinheiro está guardando por uma coisa muito emergenciada mais nesse momento que está passando aí né aí né então a gente tem que controlar o que a gente gasta postal não invista no que você pode depois né se arrepender tarde eu me investi nisso aqui porque realmente é para o meu trabalho aqui para o youtube e para o instagram né o meu canal não recebe monetização no dia de hoje eu tô gravando esse vídeo ele não recebe na monetização vocês podem ver pelo número de inscritos não sei se você está vendo o futuro legal pode ser que seja receber uma monetização mas foi um investimento que eu quero melhorar a qualidade dos vídeos quero melhorar né trazer sempre o melhor para vocês e como todo mundo sabe a gente começa dos pouquinhos vocês olhar meus vídeos mais antigos não tinha iluminação nenhuma eu usei uma ring light estou usando irei usar essa ring light modelo simples não é top zero não é de 500 reais profissional de 1.200 mas quebrou muito galho quebra muito galho e será ainda continuar quebra muito galho no instagram enfim esse continuarei usando e recomendarei elas sempre tá já faz um ano que eu uso ela e ela vem até com suportes para celular vamos lá ver o vídeo onde é que eu falo dela valor tudo certinho que nem mesmo é valor e tem link do vendedor e tem mais umas outras coisinhas que eu adquiri ano passado para o canal e para fotografia que também é uma coisa que eu amo né e que eu amo fazer mas não trabalha com fotógrafo a gente você pensou tomar com o top não é fotografia para mim não se duvidar para um amigo eu faço uma coisinha quem sabe tá mas foi investimento no canal o link para vocês comprar estará aqui tá ele tava em pausa até o momento porque se não me engano eu comprei o último conjunto tá aí a a softbox isso aqui vem no saquinho e ela vem dentro de uma bolsinha tá a softbox o tripé não na softbox tem uma bolsinha para você guardar e levar para onde você quiser e a bolsinha é de boa qualidade é profissional tá bom mas então vi já tá longo aqui desculpa aí se ficou alguma dúvida não entendeu o link tá aqui embaixo como eu digo o anúncio estava em pausa mas pode ser que ele volte e ficar ativa tá então se você gostou salva o favorito eu sempre faço isso quando tá em pausa eu vejo algum vídeo alguma coisa só um favorito e no momento que eu vejo que o anúncio reabre que ele tira do pausa eu vou lá e adquiro ou eu tento adquirir ou eu peço isso a minha irmã comprar e depois mas enfim gente foi esse o vídeo espero que você gostado um beijo fique com deus dúvidas sugestões estão sugestões aqui embaixo tá um beijo japonês e até o próximo vídeo tchau